Da nossa gente desse sábado, conversando com ele, meu amigo Riba, aqui do bar e lanchonete, o Riba. Eu acho que todo mundo de Alésbio Veloso conhece você, meu amigo Riba. Uma satisfação imensa de entrevistar. Muito bom dia. Bom dia, Felipe. É um prazer estar falando com você e sinto muito orgulho de ser bastante conhecido, tanto aqui na cidade como na região. Porque no tempo que houve, tinha o ESP aqui, tinha gente da região toda, não sabe? Aí, quando eu chego numa cidade dessa, eu venho chegar a um deputado. Há quanto tempo, meu amigo Riba, você tem esse empreendimento aqui? Como foi que começou tudo isso aqui? Começou eu morava com meus pais no interior, aí gostava muito aqui da cidade, né? Aí, sempre que eu tive esse intuito de trabalhar em comércio, sabe? Aí eu vinha, afinal de, em época de festejo, eu vinha, meu cunhado tinha um, botava barraca, que eu vinha pra trabalhar com ele. Aí eu fui, arranjei uma amizade. Nesse tempo, o colégio era ali perto do Juarez, ali, não sabe? Aí eu botei uma lanchonetezinha. O lanche lá era pão da padaria e dindim. E aí, essa produção, você pegava de quem? Você comprava ou você mesmo produzia? Eu comprava os pães e o dindim, eu produzia. Fazia, 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 mastana. Aí depois eu fui, mudei pra cá, pro bairro de Fátio, o reino encantado mudou pra cá e eu mudei também, graças a Deus. Tenho bastante conhecimento com todo mundo hoje, um dia daqui da cidade. Começou, vamos, tipo, 30, 40 anos atrás. Na semana passada, eu cheguei, vi ali na lanchonete ali. Aí tem o aniversário das professoras, que é mais ou menos nem umas 20 professoras. Aí, quando elas pediu, aí uma levantou e disse, quem foi que não passou lá por o Rio ainda? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão, todo mundo passou por aqui, não é não? É, o tempo da UESP, Benedito, eu acho que você deve ter muitas memórias do Cepo Benedito Portela Leal, que antigamente era só unidade escola Benedito Portela Leal. Sinto muita falta do Benedito aqui, porque era o pessoal mais adulto, né? Hoje é mais criança que vem aí, isso a gente tem o máximo de cuidado, né? Não vender coisa que não deve pra eles, né? Às vezes até reclamar com eles, ei menino, não faça isso não. Não faça isso não, eu fico, quando o menino vem aqui, é seis ônibus, para que, aí as crianças ficam atravessando a rua, aí eu fico, para aí, deixa eu olhar, que vem ônibus, que vem motos, essas coisas, não é não? É evitar, né? Eu tenho o máximo de cuidado com as crianças. Aí tem a reunião das mães aqui, que as mães vêm aqui, aí ela diz, ônibus, lá em casa tem o menino, só fala isso, toda a moeda que eles pegam, toda a moeda que eles pegam, é para trazer, não mãe, eu estou ganhando um real horrível, elas inventam e traem moedas para tudo. É tão tarde que eu agradeço muito a Deus, que eu apuro bastante dinheiro trocado de moedas, eu apuro bastante. Eu forneço alguns comércios aqui, também do Santa Luz, de moedas, eles tiram uma porcentagem para mim do que eu compro, com moedas, não sabe? Aí. Então, nesse tempo todo, você pode dizer que, a partir daqui, da sua convivência com esse amplo escolar, com o veneno, você conquistou muitos amigos? Eu sinto orgulho, quando eu chego, até lá em Teiras ainda mesmo, eu chego na repartão daquela, sempre tinha uma pessoa daqui. Sempre tinha uma pessoa daqui, né, Felipe? Aí quando vocês chegam lá, oh, é o Riva, ah, ah, vamos atender ele aqui, ele foi o meu professor lá na minha cidade, inventando, sabe? Até rumindo aí, daqui, diversas pessoas. Ele foi o meu professor, rapaz, não sei nem onde é que tu entra. Aí você sempre procura, né, Rico, ter essa amizade com os clientes, ter esse bom tratamento. Novo de ano, aqui tem um, tem alguns, aí vem o outro lado, né, quando eu jogava bola. Eu tive uma grande amizade. Fazia muita amizade, eu jogava lá em Teresina. Aí eu joguei, jogava com, em alguns times lá, nos tintões daqui, o deputado Luiz Menezes tem um fólico danado comigo, não sei o que. Aí cadê aquele neguinho lá, me levou pelo Riva, onde é que é o deputado danado? Aí vem o João Vicente, o dono do Paraíba, ele tem um fólico comigo, que eu joguei no time dele, no JVC, naquela época, e aí eu joguei no time dele, ele tem um fólico, se ele andar aqui, eu quero ver o Riva, eu quero ver o Riva aí. Manda me chamar para falar com ele, não vai dar nada para ele. Meu amigo Riva, o Zé Neto conta uma história de você de uma televisão. Como é a história dessa televisão que não dá problema, que está com 50 anos? É, rapaz, minha televisão está com quem mesmo, ela tinha 35 a 40 anos. Primeiro a televisão a gente tem mais controle que entrou aqui em JVC. Eu comprei, coloquei ali na parede, eu deixei para não ficar sentado aqui mudando os canais. Lá para nós era bom demais, era bom demais, né? Aí a televisão, a televisão do que o Zé Neto sempre fala, né? A televisão do homem do Riva, que homem que tem a televisão tem 40 anos. Meu amigo, agora de forma pessoal, a gente falou do Riva aqui, com a comerciante e tudo mais, sobre a família, como é hoje, quantos filhos você tem, você é casado com o Jassi, há quanto tempo? mais ou menos, deixa eu ver, 45 a 50 anos, né? Muita faixa aí, aí tem a, mais velha, Lady Lênin Barbosa, Magalhães, que é a mulher do Kél, tem a Leila, que mora aqui comigo, tem a Leciana, que é a mais nova, hoje ela é técnica de enfermagem, trabalhando no hospital daqui, né? São esses três. Aí, graças a Deus, nós vivemos bem aqui, né? faz o estaguado da gente aqui, aí vende, tem aí, tem gente que mora lá na Rua dos Filhos, lá na Gota do Feijão, tem que comprar uma bomba aqui, porque diz, a bomba daqui do lado, o Riva é boa, eu vou comprar a bomba, eu vi a menina que compra a bomba aqui, passa por um monte de lugar onde vende, não é desfazendo dos outros, né? Porque cada quadro tem os seus clientes, né? Mas deve ir do colégio, não sabe, do conhecimento, eles vêm lá, o negócio tem uma bomba aqui. Eu acho que você deve ter muitas histórias para contar aqui, porque é dois colégios próximos, deve ter visto já muita coisa, muito desmanteiro aqui por perto. Tem alguma coisa assim que você se recorre, dá para contar para a gente, que marcou que você até hoje nunca esqueceu? Não, tem bastante. A gente vê muita coisa, às vezes, né? Às vezes a gente pode ver, faz de conta que não vê, né? Não, Felipe? A gente vê, faz de conta que não vê, porque não pode se entrar em coisa que depende de fora, essas coisas, ó. É tão tal que eu tinha um somzinho ré aqui, aí a diretora, uma das diretoras aqui do Benedito, me denunciou, não foi nem no fórum daqui, me denunciou no Ministério Público, aí que eu deixei, quando eu deixei, chegava com uma estimação para mim. Ó, Felipe, tal dia você está lá no fórum, tal hora, se você pudesse, leva a divulgar, porque a denúncia não foi feita aqui, está em nós, não. Foi feita lá no Ministério Público, no Ministério Público. Eu cheguei lá, eu cheguei, bom dia, bom dia, seu dono da cidade, engraçadinho, o juiz, engraçadinho, você quer mandar na cidade aí, rapaz, vamos ver que você está botando o som todo da altura lá, não vai ter que ver. Não, não estou nem fixo isso não, estou com 30 anos naquela época, estou com 30, 40 anos que trabalho lá, aí, nunca ouvi isso, meu som é um somzinho, mesmo simples, né, mas aí, aí, essa pessoa fez uma lista, como é que se chama? Fez uma lista, né, a assinatura do pessoal, aí, é mais que se nada, será que se tanta gente aqui está mentindo? Aí, ele levou a divulgar, aí o doutor, a divulgar disse, doutor, essa história não é verdade, porque eu conheço esse rapaz, toda a vida, ali, trabalhando ali, nunca existiu isso, só agora que existiu isso, aí, aí eu disse, doutor, estou com 40, 30 anos que, aí, o promotor está assim, o promotor, depois, rapaz, não sou muito, 30, não achou ninguém, que tenha denunciado, só agora, aí, passou, né, a gente resolveu lá, tudo, resolveu lá, tudo na boa, lá, depois, aí, o juiz, doutor João de Castro, ele viu, porque ele não era, falado de mim, sabe, aí, os meninos, os meninos são meus vizinhos, que trabalham lá com ele, ele trabalha lá com ele, eu achei, foi bom, eles passaram para ele, não, 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 rapaz, você veio até o relato, tá, doutor, mas, senhor, que pena o senhor não dera, é, rapaz, cuidado, não vai vender bebida para ele, não, não, eu posso, eu posso, eu não venho, nem bebida para o menino, não, nem bebida, se chegar afardado aqui, pode ter 30 anos, se chegar afardado do colega aqui, eu não venho, rapaz, pois, tá bom, tá bom, rapaz, deixa eu lhe dizer, existe uma promessa, do Benedito voltando para cá, você está sabendo, eu vi uma vozinha longe, eu vi uma vozinha longe, dizendo que, que o Benedito vai voltar, né, aí eu estou, rezando que volte, né, porque, olha, o menino faz um ensino fundamental aqui, né, fundamental aqui, né, aí com ele, eles vão embora, no dia que eles tem uma folguinha lá, lá, lá do colégio lá, que o Benedito tem uma folguinha, eles vêm para cá, é, nós vinhamos tomar a coca aqui, porque, a armadilha lá, lá é muito isolada, não sei o que, aqui tem essa avenida bem, não é não, espaçosa, coisa e tal, ô, rapaz, pois vamos, vindo, Santa Helena, Chapadinha, Alta Vista, é, é, Betônica, é, Bebedouro, é, Puba, tudo, tem alunos de lá, dessa região, tudo, sabe, aí quando eles chegam aqui, ah, mas, aí, se sentem em casa, né, se sentem em casa, com certeza. Meu amigo Ribe, eu quero te agradecer por receber a nossa equipe, viu, te desejar a boa sorte, que Deus abençoe, qualquer coisa, estamos sempre por aqui, TV Lesbon News tem a honra de entrevistar, essa pessoa, essa figura lesbonense, que todos conhecem, uma pessoa que tem o respeito, tem o carinho de muita gente. Felipe, eu é que agradeço, e agradeço a todos, você e todos os amigos que me conhecem, me consideram, brinca comigo como quem, eu sou uma criança, até os meninos, eu vendo as figurinhas aqui, quando o menino pequeno vem, eles falam assim, ih, mas lá tem figurinha, igual seja o tamanho, as crianças passando no colo da mãe aqui, e ficam gritando, um dia desse, eu fui falar mais um pouco, eu fui ver que na cidade, tinha um aniversário de criança lá, e eu cheguei, vai tomar cerveja aqui, mas tá cheio de criança, quando eu entrei, as crianças, ih, 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 e as mães disseram, ih, 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 você não vai embora agora não, você vai comer o bolo, com os meninos, que eles estão aqui, ai, fechou, me tiraram foto com criança, oh, rapaz, mas é bom, não é não, a gente vai ser respeitado por as crianças, aquele conhecimento assim, colégio, daqui a pouco você vê, o reino encantado, o livro em um, fica aí a fila de patompar, um bom, um cartinho, um negócio, é bom demais, é toda a região, a região.